Música Uma análise sobre como está a produtividade da indústria e do trabalho no Brasil foi feita em um livro lançado recentemente pelo IPEA em parceria com a BDI. E este é o tema que vamos abordar no programa desta semana. Para conversar sobre o assunto recebemos no estúdio nossos convidados. Luiz Ricardo Cavalcante, consultor legislativo do Senado e antes pesquisador do IPEA e organizador da publicação. Está conosco também Maria Luíza Leal, diretora da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI. Obrigada Luiz Ricardo e Maria Luíza pela participação de vocês aqui no Panorama IPEA. Maria Luíza, eu vou começar por você. Foi lançado em novembro o livro Produtividade no Brasil, Desempenho Determinante. Inclusive você está com ele aí, uma parceria entre a ABDI e o IPEA. Qual é a importância desse tema para a ABDI nesse momento? Bom, esse é um tema importantíssimo para nós que tratamos de, especificamente no nosso caso, de desenvolvimento industrial. Nós estamos, a ABDI é uma agência ligada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e a gente tem como missão trabalhar com o apoio à formulação da política industrial, no acompanhamento, na avaliação. E o esforço todo de política industrial que o Brasil faz é para reposicionar a sua indústria, para ter mais competitividade. E produtividade é um fator de produtividade chave. E é nesse sentido que a gente encomendou esse trabalho, esse trabalho em parceria com o IPEA, exatamente para a gente entender todas as questões, entender os dados, entender os caminhos, entender o que a gente pode fazer para aumentar a produtividade no Brasil. Luiz Ricardo, você organizou o livro em parceria com a Fernanda Denegre, que é uma das diretoras do IPEA, e eu queria que você falasse um pouco como é que surgiu essa ideia de organizar essa publicação, de que forma a publicação está estruturada, quais são os temas. Bom, na verdade, no final de 2012, a Fernanda e eu estávamos discutindo ali o plano de trabalho da diretoria de estudos setoriais lá do IPEA, e a gente tinha uma intuição de que a produtividade não vinha crescendo no Brasil nas taxas que seria necessário, talvez, para dar sustentação ao ciclo de crescimento e inclusão que a gente teve na década, entre 2000 e 2010, na década precedente. Então, nós pensamos, bom, talvez esse seja um tema importante para a gente investir. E procuramos a BDI, que imediatamente acolheu a ideia e se tornou uma parceira de primeira hora, digamos assim, a ponto do livro que está saindo, sem o resultado dessa parceria. E, em paralelo a isso, fomos conversando também com várias pessoas que já estudavam o tema da produtividade, professores universitários, pesquisadores. E o resultado é que nós estamos lançando agora esse primeiro volume, porque a ideia é fazer um primeiro volume com o desempenho, o que aconteceu com a produtividade no Brasil ao longo dos últimos anos, e haverá, provavelmente em 2015, sendo lançado em 2015, um segundo volume sobre os determinantes, que justamente orientariam a aplicação de políticas públicas dirigidas para ganhos de produtividade. Nesse primeiro volume, a gente tem um total de 13 capítulos, tanto de pesquisadores do IPEA, de dentro do IPEA, como de pesquisadores de fora. Agora, eu estou fora também, mas tem, sei lá, o Bonelli, tem o Roberto Ellery, que é da UNB, enfim. Tem uma série de pesquisadores que participaram desse projeto. Sim. Maria Luísa, de acordo com essa pesquisa, será que tem como a gente falar, Luiz Ricardo comentou aqui, né, sobre as dificuldades, os desafios para o avanço da produtividade no Brasil, mas é possível a gente falar, pelo menos, de alguns setores que houve aí uma evolução dos indicadores de produtividade no país? Olha, é relativo. Você tem uma evolução um pouco mais positiva de setores mais tradicionais e uma evolução menos significativa, né, ou não daquilo que a gente gostaria dos setores mais intensivos em tecnologia. Mas os dados, eles mostram, aquela, na evolução mostra que a gente teve no período década de 70, década de 80, um crescimento maior da produtividade, não, 60, 70, 80, 90, ela cai, aí ela volta a dar um elevado, né, estou falando da produtividade geral, né, de todos os setores, na média, ela leva um pouco agora no período 2003 para frente, possivelmente os dados de 2002 para frente começariam a sinalizar um período em que a gente estava com um investimento mais elevado, um crescimento mais elevado, sobretudo ali próximo de 2008, antes da crise, eu acho que possivelmente o indicador, os indicadores de produtividade estariam ali para dar um avanço talvez e a crise nos pega e interrompe. A gente conseguiu sustentar muito investimento nesse momento, mas obviamente que os investimentos são racionalizados e as empresas que necessariamente precisam de investir tanto em modernização quanto em pesquisa e desenvolvimento para que efetivamente tenha inovações substanciais que impactem a competitividade, certamente esses investimentos foram racionalizados e em alguns casos adiados. Ricardo, qual é a relação que a gente pode fazer aí entre crescimento econômico e produtividade? Olha, produtividade é uma medida basicamente de resultado por esforço, né, só para a gente fazer essa relação de um jeito mais rápido. Então, uma forma que eu teria, por exemplo, de medir a produtividade do trabalho, seria dividir o PIB pelo pessoal ocupado, ou seja, pelas pessoas que concorreram para aquela produção. Portanto, é evidente que a relação entre essas duas variáveis é muito intensa. Uma maneira, por exemplo, que a gente usou no livro para evidenciar isso, depois de uma manipulação algébrica relativamente rápida, é mostrar que a taxa de crescimento do PIB é igual à taxa de crescimento da produtividade do trabalho, mais a taxa de crescimento da população ocupada. É uma das várias possíveis decomposições. Então, é indiscutível que existe uma relação muito forte entre essas duas variáveis. O que às vezes se discute em economia, porque é muito difícil construir consensos em economia, é o sentido da causalidade. Então, em alguns autores mais ortodoxos dirão que é o crescimento da produtividade que vai alavancar o crescimento do produto, do PIB. Os autores que a gente associa mais às escolas heterodoxas dirão que, na verdade, é o crescimento do produto, é o crescimento econômico que levaria ao crescimento da produtividade. Mas não há dúvida que as duas variáveis são muito fortemente relacionadas, até porque essa é uma relação, digamos assim, algébrica. Nesse ponto, não há como haver dissenso. Sim. A gente falou aqui um pouco sobre o que o livro aborda e estamos falando muito sobre a produtividade do trabalho, mas o livro também foca ali na produtividade da indústria, na produtividade agrícola, não é mesmo? É. Na verdade, a produtividade do trabalho é uma das formas de medir a produtividade nos vários setores. Significa medir, é uma medida parcial de produtividade. Significa medir o produto por um dos fatores que concorreu para a produção, que é o trabalho. Isso pode ser feito no setor agrícola, na indústria, no setor de serviços, enfim. Mas você pode também ter outras medidas de produtividade alternativas, que eu poderia, por exemplo, medir o produto por todos os fatores, dividido por todos os fatores que concorreram para a produção. Porque para produzir eu não preciso apenas de trabalho, eu preciso também de máquinas, equipamentos, enfim, de investimentos. Então, muitas vezes a gente mede também a chamada produtividade total dos fatores. É isso que eu ia... Que é, exato, que é juntando todos os fatores que concorreram para a produção. A produtividade do trabalho, ela é uma medida parcial, leva em conta apenas essa variável, o trabalho, né? É uma variável importante, sem dúvida, mas não é a única variável. Mas a gente fala muito em produtividade do trabalho, porque é uma variável muito intuitiva, né? É muito fácil entender, assim, o produto e o esforço. Esforço significa número de trabalhadores, horas, horas trabalhadas, enfim, alguma medida do esforço das pessoas para gerar aquele resultado. Antes de retomar o debate, vamos ver um vídeo que mostra os setores que mais cresceram na produtividade do trabalho. Entre 2000 e 2013, os setores que tiveram as maiores taxas de crescimento da produtividade do trabalho, uma relação entre produção física e horas pagas, foram o de madeira com 6%, seguido do de papel e gráfica com 3% e o de vestuário também com 3%. Nesse mesmo intervalo, quatro setores exibiram taxas negativas de crescimento da produtividade. Entre eles, os que tiveram o pior desempenho, foram os de coque, refino de petróleo, combustíveis nucleares e álcool, com uma taxa de menos 6%, e o setor de máquinas e aparelhos elétricos, eletrônicos de precisão e de comunicações, com menos 4%. Bom, a gente acabou de ver alguns números aqui sobre a produtividade do trabalho. Maria Luísa, a gente tem aqui um dado também que foi retirado do livro, que entre 92 e 2001, a taxa média anual de crescimento da produtividade agregada do trabalho no Brasil foi de cerca de 1%. E já entre 2001 e 2009, esse número aumentou para 1,17%. Antes era 1,09%. Isso é um crescimento significativo ou não? Bom, significativo deveria muito da expectativa que a gente tem, né? Obviamente que a expectativa que a gente tem de crescimento da produtividade é um crescimento muito pequeno. Mas o fato de crescer é um indicador para a gente ser positivo. Eu acho que, sobretudo, como média, né? E a importância de entender um pouco, como vocês mostraram no Debel, a situação de cada um dos segmentos. Porque essa coisa da média, quando você pega o médio de crescimento e produtividade, os setores que cresceram muito, os setores que cresceram menos, a gente tem uma visão de toda média, né? Então, eu acho que é um, para a gente, do ponto de vista de competitividade da indústria, é um crescimento bastante pouco significativo. Tá certo. E, Lice Ricardo, de que forma que os números citados nessa pergunta anterior que eu fiz aqui a Maria Luíza, se relacionam aí com as taxas de crescimento do PIB que foram observados nesse período? Pois é, o que a gente viu quando a gente analisou o crescimento da produtividade, na década de 90 e na década de 2000, é que, enfim, a década de 2000 dá um pouquinho maior, mas é muito parecido, na verdade, 1,17 contra 1,09. Agora, a década de 2000 é uma década em que o PIB cresce muito mais aceleradamente do que na década de 90. Na verdade, a explicação está no mercado de trabalho, né? Ou seja, as taxas de ocupação, taxas de participação, elas crescem muito na década de 2000 e isso explica por que o PIB consegue crescer tanto apesar da produtividade estar crescendo mais ou menos aí no mesmo patamar da década precedente. É isso, inclusive, que coloca talvez o grande desafio da produtividade que eu acho que a gente tem daqui pela frente. Porque essas variáveis relativas ao mercado de trabalho e a demografia, o chamado bônus demográfico, né? Elas nos ajudaram muito até algum tempo atrás, mas elas já não vão nos ajudar tanto. E o corolário disso tudo é que se a gente quer continuar um processo, eu acho que todo mundo quer, né? Continuar um processo de crescimento e inclusão, para isso a gente vai ter que incrementar o crescimento da produtividade, vai ter que crescer mais. Agora, de fato, é como a Maria Luísa acabou de falar. O desempenho da produtividade, setorialmente falando, ele varia muito. Então, você teve ganhos na década de 2000 de produtividade no setor agrícola muito significativos. Mesmo a indústria extrativa, por exemplo, tem ganhos significativos, mas, apostamente, na indústria de transformação, o desempenho já não é tanto como nós desejaríamos, né? Então, quando a gente começa a abrir os dados, e é o que o infográfico mostrou também, já é uma medida um pouco diferente, porque esses dados agregados que a gente está falando são sempre de produtividade, valor agregado, ou produto, ou PIB, dividido por pessoal ocupado. Aqueles dados já dizem respeito à produção física por horas trabalhadas. Então, não é exatamente a mesma coisa. Mas o que os dados que foram mostrados aí no início desse bloco, eles estão indicando, e já é uma conclusão, talvez, importante para a formulação de políticas, é que parece que a produtividade nos setores mais intensivos em tecnologia, nos setores que deveriam ser mais dinâmicos, ela não tem crescido como nós desejaríamos. Embora ela cresça, talvez, em setores mais tradicionais, em setores menos intensivos em tecnologia, parece que os ganhos de produtividade não são muito intensos nesses setores mais dinâmicos. A gente tem uma informação aqui que, considerando os estados brasileiros em nível de produtividade da indústria, o estado do Pará aparece em primeiro lugar no ranking, enquanto São Paulo fica em oitavo. Qual é o fator que coloca o Pará em uma situação tão favorável de produtividade e rebaixa São Paulo à oitava posição? Bom, possivelmente a estrutura produtiva é concentrada na melhoração. Possivelmente. Uma indústria intensiva em capital, uma indústria que compete no mercado internacional, que eu acho que esse é uma das questões críticas da produtividade. Se você deixa de competir no mercado internacional, você deixa de ter urgência de crescer a produtividade. Porque, afinal de contas, você tem algumas proteções no mercado interno. Até proteções de distância. Muitas vezes não são proteções armadas. Mas eu acho que a razão é essa. Quer dizer, no caso do estado de São Paulo, uma estrutura produtiva muito mais diversificada. A gente tem, talvez, setores com indústrias mais antigas, precisando de modernização. Eu acho que o parque de São Paulo é um parque absolutamente diversificado. Eu acho que essas são diferenças que a gente tem que entender um pouco. Quer dizer, mexer com São Paulo é muito mais difícil do que mexer com Pará. Então, do ponto de vista da produtividade, essas questões são importantes serem esclarecidas. Esse dado, quando a gente viu a primeira vez, ele nos surpreendeu. Bom, mas por que um estado que a gente normalmente não associaria a índices muito altos de produtividade? Mas isso não acontece só com Pará, não. Acontece também com outros estados cuja indústria é muito focada na indústria extrativa. E a gente, a hipótese é exatamente essa. Quer dizer, eles têm uma estrutura produtiva muito concentrada em setores intensivos em capital. Como a gente está fazendo uma medida parcial de produtividade, é só a produtividade do trabalho, às vezes a gente tem essa impressão. Se a gente medisse, talvez, produtividade total dos fatores, levando em conta o capital alocado na produção também, a gente veria que talvez esses comparativos não fossem tão óbvios. Mas, indiscutivelmente, a estrutura produtiva, eu acho que explica grande parte desses diferenciais de produtividade que a gente tem visto. Antes de fechar esse bloco, eu quero colocar uma outra questão. Os níveis de produtividade das empresas com pessoal ocupado igual ou superior a 500 podem ser, em média, cerca de quatro vezes maior do que os da empresa de menor porte. Foi o que a gente viu no estudo. Quais são os motivos, Luiz Ricardo, que levam as empresas de menor porte a apresentar esses menores níveis de produtividade do trabalho do que as de maior porte? Realmente é uma competição desigual? Não, a verdade é que a principal explicação é a escala de produção. Claro que as empresas de maior porte, dotadas de maior escala de produção, conseguem maiores níveis de produtividade do trabalho. Isso acontece no mundo inteiro, na verdade. E, digamos assim, o que acontece nas empresas de menor porte também tem o lado positivo da moeda, porque é justamente o setor que é mais gerador de emprego. Então, isso acaba acontecendo. Talvez quando a gente, o importante talvez seria aumentar a produtividade do conjunto. Esse diferencial sempre existirá. Empresas de grande porte, empresas de grande escala de produção sempre terão tudo mais igual, dificilmente deixarão de ter maiores níveis de produtividade. Agora, quando você cresce a produtividade da economia, todo mundo que vai crescer junto, vai crescer tanto quem tem escala de produção como as pequenas empresas que têm o seu lado positivo de gerar mais emprego. Maria Luísa, quais foram os fatores, será que você pode destacar e elencar para a gente os fatores responsáveis pela baixa produtividade brasileira nas últimas décadas? Eu acho que são vários. Alguns deles, a gente tem que lembrar que a gente tem 20 anos que a gente controlou a inflação. Vamos dizer assim, menos de 20 anos até, porque é um processo. É muito difícil você programar previsibilidade com a inflação que a gente tinha. Nós tivemos níveis de inflação altíssimos e aí você tinha juros altíssimos. Isso tudo dificulta a decisão de investir para modernizar, é uma questão de ambiente de investimento. Além disso, você tem alguns itens, por mais que estejam sendo feitos esforços no sentido de redução de custo Brasil, você tem um custo Brasil muito elevado de telecomunicações, de logística, de transporte, quer dizer, um conjunto grande. E depois que você tem condições mais adequadas de câmbio, de juros e de inflação, você passa por vários momentos as situações em que a taxa de câmbio é absolutamente desfavorável aos exportadores. Então, é assim, o maior indicador de competitividade que a gente tem, que a gente gosta de usar, é a capacidade de exportar. Esse é um indicador indiscutível. Obviamente que tem algumas questões que têm que ser colocadas, mas se você deixa de estar focado na exportação, você tem menos, é aquilo que eu falei, a urgência da competitividade, ela é menor. Então, alguns investimentos sonhados e todos os problemas que nós temos de educação, quer dizer, isso é um processo, não vai ser de um dia para a noite que nós vamos resolver isso. Isso vem sendo feito um esforço de melhoria, mas ainda, certamente, a qualidade de mão de obra vai impactar nisso. Então, tem um conjunto grande de fatores que a gente tem que atacar. Eu queria, Luiz Ricardo, que você falasse um pouco sobre o segundo volume. Esse é o primeiro, mas a ideia é que tenha um segundo aí em 2015, né? De que forma as conclusões que esse livro trouxe podem contribuir aí para a formulação de políticas públicas voltadas para o aumento da produtividade, não só as conclusões que estão aí, mas as que vão vir também na próxima edição. É, então, esse primeiro volume foi um mapeamento aí do desempenho recente, né? O que aconteceu com a produtividade nos últimos anos no Brasil, né? Então, são vários artigos que tratam disso. Esses fatores que concorrem para aumentos de produtividade, ou que também explicam por que a produtividade não teve o desempenho desejado, são o objeto do segundo volume, né? Então, tudo isso que Maria Luiz acabou de falar, né? Qualificação de mão de obra, investimento, modernização, pesquisa e desenvolvimento, tecnologia, de uma forma geral, né? E também fatores, digamos assim, que interferem não diretamente, mas que acabam criando, né, condições para que a empresa se torne mais produtiva, o ambiente de negócios, né? As questões de concorrência, o foco na exportação, tudo isso, são os temas que serão abordados no segundo volume. O que a gente pretende fazer, basicamente, é entender qual é a relação, isso estatisticamente, ou seja, fundamentado em dados, etc., que existe entre cada um desses fatores e os níveis de produtividade da economia brasileira, da indústria em particular, mas da economia de uma forma geral. A gente acredita que, ao fazer isso, não só a gente consegue entender por quê, entender mais claramente, onde é que faltou mão de obra, em que circunstâncias a qualificação da mão de obra foi um impedimento, foi um gargalo para os ganhos de produtividade, mas eu acho que, ao fazer isso, a gente vai conseguir entender também onde é que as políticas vão ser mais efetivas. Então, se eu consigo fazer uma análise e entender, olha, para determinados setores, talvez o gargalo para os ganhos de produtividade esteja na tecnologia, na P&D, nas atividades de pesquisa e desenvolvimento. Em outros setores, talvez o gargalo esteja na qualificação de mão de obra. Então, quando a gente consegue ter esse tipo de resposta, a gente consegue focalizar melhor as políticas públicas, fazer as políticas serem mais efetivas, darem resultados, mais rapidamente e com um esforço proporcionalmente menor. O programa está chegando a fim, mas antes disso, eu queria que vocês dois respondessem uma questão aqui nossa. Em países como os Estados Unidos e Alemanha, o avanço no setor de serviços, em detrimento do setor de indústrias, ajudou a aumentar a trajetória de expansão da produtividade. Será que esse seria um caminho interessante para o Brasil, Maria Luísa? Olha, nós temos que aumentar a produtividade, tanto na agricultura, quanto na indústria, quanto no setor de serviços, não tem a menor dúvida. Agora, o que é essa redução da participação da indústria na economia brasileira, nós estamos fazendo um esforço de reverter isso daí. Isso é muito difícil de fazer, mas de fortalecer a estrutura industrial brasileira, e sobretudo a estrutura industrial com maior intensidade tecnológica. Porque a indústria tem impactos, ela tem um dinamismo que, infelizmente, nem a agricultura, nem o setor de serviços tem. No sentido de gerar efeitos para frente, para trás, de mexer com a economia. Por exemplo, você está falando em serviços dos países desenvolvidos. Normalmente, são serviços de maior intensidade tecnológica. No Brasil, nós estamos falando em serviços de baixa intensidade tecnológica. Então, eles têm que melhorar a produtividade, porque tudo tem que melhorar. Até porque tem uma questão que a produtividade envolve e que tem a ver com o Brasil e o que a gente quer para o Brasil, que é um país menos desigual. Quer dizer, você consegue negociar, pactuar melhor distribuição de renda se tiver um menos produtividade. Quer dizer, você não instala, não acirra um conflito capital-trabalho. Quer dizer, para quem que vai? Vai para o trabalho ou vai para... Não. Se você consegue, para aquele mesmo volume, pelo mesmo número de trabalhadores, vamos dizer assim, ter um produto maior. Então, isso daí, além de ter essas questões setoriais, tem a questão que está por trás de toda a discussão nossa da melhor discussão de renda. Sem dúvida. O poder de arraste da indústria para o restante da economia, no caso brasileiro, é indiscutível. Você falou Estados Unidos, Alemanha e tal. Mas esses são países que já estão no nível de renda per capita muito superior ao nosso. Então, é fato, se você olha os dados, que existe, sim, um certo processo de desindustrialização em algumas economias mais avançadas. Mas, talvez, no Brasil, a desindustrialização seria muito precoce. A gente ainda teria que avançar muito mais em termos de renda, em termos de desenvolvimento, para que a gente possa, eventualmente, prescindir de uma parte da indústria, que é o que eu acho que não passa pela cabeça de ninguém, e investir, talvez, em serviços mais intensivos em tecnologia. Mas é muito cedo para o nosso caso, com certeza. Está ótimo. Agradeço demais a participação de vocês aqui, Luiz Ricardo, Maria Luíza. Foi um prazer recebê-los no Panorama Ipea. Obrigada. O prazer foi nosso. Vamos agradecer, uma oportunidade. Obrigada. Eu agradeço em especial a você que nos acompanhou. O Panorama Ipea fica por aqui. Até a próxima. O Panorama Ipea fica por aqui.